Feliz together esse vídeo, quando é esse título, esse tema, pneu é um negócio que envolve muita gente com dúvidas frequentes e eu quero tentar pontuar as diferenças aí do Rosso Corsa 2 para o Super Corsa SP até para o SC, eu sei que você vai perguntar do Rosso Corsa 4, então calma, primeira coisa, sua máquina trava, HFW Informática resolve para você, entre em contato, tá aqui na descrição, parceiro há mais de um ano aqui no canal, então você pode ficar tranquilo e sussa que eles vão mexer na sua máquina aí para ajustar sem fazer aquela coisa com seus dados, você tá ligado, né? Então é muito importante uma empresa séria de informática. Bom, outra coisa, se você quer um consórcio luxo, aquela moto que você deseja e tal, por que não falar com o pessoal da Multicons Consórcio? Contar também aqui embaixo, tem o site, tem o WhatsApp, fala lá, é carro? Tem também, é moto? Por que não? Estamos falando de moto, imóvel? Enfim, dá uma olhada no site, tem bastante coisa aí, Multicons. Bom, agora sim, filhos, o Rosso Corsa 4, eu dei uma semivolta em Terlagos a noite com a moto na reserva, faltando combustível, então é muito difícil eu dizer qualquer coisa com esse filetão rápido. Agora, do Rosso Corsa 2, que eu andei na Street Fighter, aí pelo menos umas 5 baterias e do Super Corsa SP, que eu já usei várias vezes, a Panigale estava com um SP, a gente pode comparar bastante, o SC então nem preciso falar pouco com ele, né? Mas eu peguei essa tabela que eu achei muito legal, porque você percebe que o Rosso Corsa 2, em relação ao Super Corsa SP, ele está muito próximo. O SP tem um pouco a mais de performance, que eu quero explicar esse a mais, e em compensação daqui para cá, o Corsa 2 surpreende. E o que é esse sentido aqui? A gente vai falar de pista fria, chuva, então um piso úmido, aí nessa hora ele surpreende. E para quem tem dúvida do Rosso 3, em relação ao Corsa 2, você vê que o Rosso 3, ele é muito inferior ao Corsa 2, e o Rosso 3, ele é um pneu superior ao Rosso 2, e aí eu vou dizer que o Rosso 3 e o Rosso 2 vai ficar parecido com o que está acontecendo aqui, beleza? Então vamos lá. Para quem não sabe, o Rosso Corsa 2, ele vem em cima do Rosso Corsa. Rosso Corsa que eu já andei, no meu primeiro rolê Interlagos com a 675, estava de Rosso Corsa, encapuava também no curso, estava de Rosso Corsa, é um pneu que tem muita durabilidade e muito gripe. E aí eles melhoraram bastante isso, trazendo o Corsa 2. Eu fiquei impressionado pelo seguinte sentido, o que você tem no Rosso Corsa 2? Mais silica no meio, então no período dianteiro você tem dois compostos, sendo lateral Super Corsa e no meio um pouco mais rígido. E na traseira trabalha com três compostos. Então, Super Corsa, pegada Superbike, maciozaço, um intermediário e um duro aqui no meio. Sendo que nesses dois a gente tem um trabalho de silica, junto com a dianteira. A silica, para quem não sabe, é justamente para você ter menos atrito de rodagem, mais economia de combustível, mais durabilidade no pneu. E aí nessa hora, como ela deixa o pneu trabalhar em uma temperatura um pouco mais tranquila, quando você vai para um piso molhado, uma situação de rodovia, essa menor interferência na temperatura do pneu faz com que você tenha mais gripe, numa condição mais gelada, que é aquilo que o Super Corsa não tem, por exemplo, que eu falo para vocês, meu, o Super Corsa funciona andando 20 minutos. Parece que você tem um calo. Quando você sai ele no comecinho, sem cobertor de pneu, ou mesmo para o rolê, você fala aí, tá furado o pneu. Tem um calo na caixa. Essa reação já não acontece no Rosso Corsa 2, justamente por esse trabalho. Então, piso úmido, você percebe que aqui não dá para ver na foto, mas você vê aqui, muito pequena a foto, mas ele tem muito mais sulcos nessa parte importante aqui, para justamente ajudar no escoamento de água. Esses sulcos também fazem a diferença para dobrar o pneu e dar mais gripe, deixar ele um pouco mais maleável na hora de você fazer uma frenagem, um trail break. E a lateral é o Super Corsa, que é o que a gente tanto gosta e confia nele e anda com venda, né? Então, muitas vezes você vê nos vídeos aí o cara dando aquela salvada, você fala, malandro, que piloto! E na verdade o pneu é uma mãe. Então, o pneu faz milagres que você nem, se não fosse o pneu, não teria sal. Sabe aquela coisa assim? Então, realmente, o Super Corsa é um pneu que possibilita isso. E aí você tem um negócio bacana que nas medidas do Rosso Corsa 2, são iguais ao do Super Corsa. E aonde aparece uma diferença? Então, eu vou colocar um take aqui, justamente da frenagem da reta principal. Panigale Street Fighter. O que você reparou? Claro, panigale eu tenho mais velocidade, eu venho mais forte, só que eu venho mais apetitoso no freio. E na Street Fighter, eu venho mais tranquilo. Por que eu faço isso? Porque o pneu não dá? Dá. Só que acontece que assim, por eu ter uma carcaça um pouco mais rígida, na pista, o que a gente gosta? Despetar a mão no freio forte e vai que vai e entra. O que você tem que tomar cuidado? Justamente quando ele muda essa parte da composição, porque ele fica macio e um pouquinho mais duro. Se você tem uma suspensão muito dura, que foi o que eu falei, o casamento da Street Fighter é perfeito, porque com uma suspensão mais mole, você tem um composto mais duro de pneu, equilibra. Quando você vai numa pista esburacada, várias vezes, se você andar com uma suspensão pau, você tá ferrado. Você vai perder frente, já era. Que é a mesma coisa que você entortar uma outra sua direção, pra evitar várias estimadas e ela vai sair e você vai ter que fazer um bíceps pra fazer um com tristeiros. Então, uma situação de pista, uma situação onde você tem, uma situação, desculpa, de rua, onde você tem mais ongulação, você não sabe o que tem na pista, o Rosso Corsa 2 se torna fantástico, por quê? Porque quando você sai com uma moto, muita gente não mexe na suspensão. Então, você sai com uma calibragem de suspensão tranquila, intermediária. Colocando um pneu que é intermediário nessa pegada, com a lateral luxinho, supercorsa, você vai estar preparado pra pegar uma tartaruga, um buraco, o pneu arregaçar a estrutura, não rasgar e aí ter o grip necessário pra fazer uma curva rápida, um contorno e tal, porque a lateral realmente surpreende e é igualzinha do SP, que é igualzinha do SC. Porém, no SC, por exemplo, você tem a estrutura do pneu única e muito mais maleável. Por isso que é horrível você andar com o SC na rua se você pega muita diferença de asfalto, tartaruga e tal, porque pode acontecer de rasgar, porque a estrutura do pneu não aguenta, porque a borracha faz parte da estrutura do pneu, deixando ele um pouco mais rígido. Inclusive, você pode perceber que quando vai desgastando o pneu, ele dobra mais, ele deforma mais, a moto samba mais, porque parte da estrutura que a própria borracha já se foi. E no supercorsa SP, você tem uma composição de estrutura mais firme, justamente pra você andar numa rodovia e de repente se você cruzar faixas com uma tartaruga, não rasgar o pneu, ele ter uma absorção melhor nessa situação. E aí quando a gente fala do Rosso Corsa 2, qual que é a grande diferença? É justamente nessa transição de frenagem. Muita gente gosta na pista de espetar forte. Você consegue? Consegue. Mas você tem que saber que dependendo de como você espeta e você inclina, é importante que você faça uma frenagem de dois tempos, exemplo. Você pode espetar forte e não inclinar tanto, e aí solta o freio e vem, porque daí quando ele entrar no modo macio, ela vai deitar mais e vai embora. Ou você pode fazer uma frenagem mais amena. Na hora que você fizer a transição maior, você pode trabalhar um pouquinho mais esse freio e aí entrar na curva usando o trailbraking e tal. Só que se você trabalha muito isso, você fica no risco entre perdendo uma frente ou passar reto. Mesmo num supercorsa, por exemplo, se você arregaça demais inclinado, você pode perder a frente e passar reto, porque a gente tem um outro detalhe que é a suspensão finalizada, o curso, se você não volta a reacelerar ou se você arrega muito forte. Então, suspensão curso já era limitado, pneu dobrado, não tem mais o que fazer, ele fecha a frente e vai embora. Mas no supercorsa SP, você tem uma permissão um pouco maior de ser mais bruto no trailbraking, por exemplo, porque você tem uma composição mais tranquila em relação à diferença da silica e do carbono negro. Então, tem essa questão, que aqui está silica e aqui carbono negro. Então, essa composição SP, ele é mais tranquilo. Um outro detalhe que eu percebi muito é que tem uma transição que você sai de uma curva de segunda baixa, lá no velocitar, e aí você vai cair por uma curva, eu vou botar o take aí, pra direita, onde você sai segunda, terceira e já entra. Nessa, tem um desnível na pista, tá? Esse desnível, você percebe mais com o Rosso Corsa 2 do que com o Super Corsa SP. Como que é isso? A moto, ela demora um xime a mais pra estabilizar. Um xime a mais. Pra mim, não muda, porque é o ela chacoalhar ou não ficar meio destrambelhada, eu continuo focado onde eu tô, porque eu sei que na minha inclinação, da forma que eu tô, com o joelho afastado do chão, eu tenho muita área de pneu. E como a gente fala de Corsa, então vale pros dois, você sabe que ele vai estabilizar, ele tá dobrando e copiando e já vai acalmar e vai continuar, desde que você mantém o acelerador e não troque a massa, certo? Então, eu tenho um xime um pouco maior no Rosso Corsa 2 do que no Super Corsa. Então, a Panigale estabiliza mais rápido que na Street Fighter, sendo que a suspensão da Panigale tava mais dura. Então, teoricamente, ela tinha que demorar mais pra estabilizar. E aí eu tenho um trabalho de pneu. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Eu acredito que, de repente, um Rosso Corsa 2 numa pegada, você vai girar dois segundos mais alto. Só que isso eu tô falando no nível Master. Muitas vezes no Track Day você não vai no nível Master, você precisa ter uma moto que seja confiável e com um pneu bom. Então, é uma opção excelente pra quem quer economizar, mas ao mesmo tempo quer se divertir, vai pro Track Day e volta, anda na estrada mais do que na pista. Então, se o seu uso é mais estradeiro que em pista, esse pneu vai ser do caraco. Se você já tava com SP, por exemplo, putz, tá caro, tá durando pouco. Vem pra cá, que você vai tá muito próximo disso aqui, numa condição de frio, que nem tá acontecendo agora. Aqui vai tá até um pouco melhor do que aqui no começo. E onde mais, principalmente? Parei pra almoçar, fiquei lá uma, duas horas, pneu esfriou. Você tá cobertor de pneu? Não. Aí você sai no desespero. Aqui vai tá pronto mais rápido do que aqui, por exemplo, tá? Claro que depois que esquenta. Aí, essa diferença pra mim é justamente frenagem, que eu posso entrar um pouco mais forte, e desníveis de pista, que o SP, ele acalma o conjunto mais rápido que o Rosso Corsa 2. Mas, eu tô vendo muita gente andando de mil com o Rosso Corsa 2 por causa disso, e tá se divertindo pra caraco. Eu confesso que eu vou fazer depois um teste, porque eu ando com o Metzeler K3RR, que é um pouco mais rígido que o Super Corsa SP, justamente por não ter aquela emenda do suco. Então, ele deforma um pouco menos, dura um pouquinho mais que o SP, tá? Mas é uma oportunidade que a Pirelli quiser mandar também, falar, Durva, tá aqui, ó. Testa aí, é nóis. Pô, por favor, sem problema nenhum. Vamos testar imediatamente. E é isso. Então, filhos, eu quero falar pra vocês que o Rosso Corsa 2 é um excelente aliado na sua pegada estrada e até track day. A gente tem os dois exemplos aqui. E se você é mais estrada que track day, esse pneu vai te servir mais. E é isso aí, filhos. Então, vocês viram aí as duas diferenças principais na pista e o meu feedback pra vocês, tá? Então, tá duro? Tá precisando economizar no pneu? Pode aqui, tranquilo, que você não vai sentir tanta diferença. Se você não é um cara agressivo, então, com os frios, nem com o acelerador tal, capaz que você não sinta diferença alguma. Beleza, filhinhos? Tamo together, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo o próximo. Au!